Vou jogar com a primeira arma que eu achava, vou lá em Plantation pra ver o negócio Vou lá em Plantation pra ver o negócio, galera Primeira arma não é pistola não, hein família Lembrar disso, hein Nossa nova! Ação e adrenalina TORBINAS DE JOB Tá ligado E ALP! ALP! Mano, nunca gostei tanto de troncar as duas armas assim, parceiro Tá ligado Tá ligado Eu já tô chave, sou capaz de qualidade É isso Tá ligado Mano, muita cagada, velho Tá ligado Mano, tá ligado Eu já tô chave, sou capaz de qualidade Tô com, mano, tô com os cria Panela de Minascia Carroizado do Brasil Tudo da Espanha Tá ligado Tá ligado Você acha que vai matar a Fúria das Trevas desse jeito? Nunca Jamais Nem aqui, nem na China Bom, agora eu preciso administrar a partida Lembrando Que eu tô com um personagem chamado Skyler Não tô com a Moita Já foi um erro ter colocado Skyler, entendeu? Porque, mano, tipo assim Moita é o necessário pra Fúria das Trevas, entendeu? O cacete Cara chato, hein? Ah, sai daí, chatão Tá mexendo logo com a Fúria das Trevas Esses batatas Bom, preciso agora de kits, né? Não posso ficar sem kit Porém, tô com uma 2 nova Que é coisa boa de se ver De se ver todo dia, né? Vou dar mais uma luteada aqui, mano Já matei 7 Tô tranquilão Tá ligado? O que vier é lucro Peguei uma granada Ó, pega uma coisinha aqui NÃO! Mano, como que ele conseguiu me matar desse jeito? Mano, onde que esse cara tava, velho? Mano, aonde que esse cara tava, mano? Mano Mano, parte 1 foi essa Agora eu vou entrar em outra partida Que eu vou tentar achar mais duas armas Primeiras duas armas que eu jogar Vai ser as duas e meia Não é isso Vamo lá, mano Parte 2 da parada Ok, o cara segurou peito O que que eu vou achar? Deixa eu dar uma olhada aqui Opa Olha o que eu achei Achei embaixo Deixa eu ver Mano, será que eu vou pra cá ou pra cá, galera? Me ajuda aí, galera Direita ou esquerda Pra achar a próxima arma? Direita ou esquerda Mano, eu não ouvi, mano Galera do vídeo da live Vai... Coloca aí, direita ou esquerda? Vamo ver Mano, eu vou na direita, mano Ah, vai se ferrar, mano Não há famas, mano Tinha mando como pra isso aqui Por que não seria a Tom? Eu sou o primeiro, mano? Deixa eu ver que tira do outro lado Ah, mano Ah, tinha o M4 Mas era melhor que famas, né, velho? Talvez Bem melhor que famas Vamo ver Estudei bastante Estudei bastante Estudei bastante Fazer vestibular Tá ligado? Eu já tô chato Isso é capaz de validar Cê quer trocar de alpe logo com a divindade da fúria Sério, isso? Mano, esse é capaz de alpe, mano Não posso pegar alpe, né, velho? Não posso pegar alpe, então eu vou pegar um chiquier Vamo ver Como é que tem essa vida? Vamo ver Mano, calma aí, fama Eu tô me concentrando Hum, segura a peito, mas Vai Meu Deus Mano, eu tô quieto porque eu tô Mano, eu tô aqui, ó Olha meu colete como que tá, velho Não, eu tô quieto porque tá foda aqui, esse cara Não morre nunca, ó Me dá peito, hein? Vou fugir daqui, filho Quero nem saber Deixa eu achar reparador de colete Por aqui Depois eu pego aquelas balas de água por lá O cara só me dá peito, velho Olha O cara só me dá peito, velho Olha Deixa eu achar reparador de colete, galera Eu nunca fugi da guerra Mas agora eu vou ter que fugir por um momento Cagão sem exceção E ter que... Mano, por que tá pesando minha mochila essa bagaça aqui, velho? Precisa ser uma mochila inteligente, velho Chico fugir da guerra, galera Eu tô respirando produtos respiratórios Mas se eu tomar uma rajada aqui e perder uma colete Eu vou ficar muito puto, velho Muito puto É, eu tenho moeda lá pra comprar mochila Vou lá comprar mochila Pra mochila Não vai ter gelo, então Boa Mano, que raiva desse cara que eu tô, mano Ele dá muito peito, velho Na moral Fica até quieto, mano Pô, eu vou sair sete, né? Filha da mãe, você vai sofrer as devidas consequências Toma! Meu Deus, mano Que chato, velho Sofreu as devidas consequências Será, hein? 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 É você, velho Mano, era menina Eu achei ainda Ou o carinha tava na conta dela, velho Muito peito, viu? Meu Jesus amado com isso Peito é, senhora Caraca, não fez? Tensador Vou fazer uma estratégia pra você agora Deixa, deixa equilibrar meu loot aqui, família Eu tô com 63 balas, tá bom Preste mais kit Tá ótimo Tô de boa, velho Tô de boa Pode clipar Pode clipar Tá ligado? Vai tá chato Tá ligado? Vai tá chato Ah, vou, vou lutear aqui Senão vai que eu tomo tiro ainda Não vou, não vou, não vou, não vou Vou lá pra safe já, filho Mano, mas eu já tomo um capa aí, né? Mas eu falo... Mano, fica uma puta pro resto da vida Agora é hora de ir pra safe, né, parceiro? Vamo lá Esse cara não vai usar o apador não, velho Tá lá ainda Vem então Mano, todo mundo tá usando esse R7 ainda É incrível, né, velho Tá ligado! Usei a fama pela primeira vez na vida Mas tá bom, tá valendo Tô nem lutear esse cara aí, tá suave Vem a partida aqui Tem gelo lá, hein 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 Vamo lá, família Bora aqui, bora Ganhar as partidas Mano, o pior momento é quando você encontra o cara aqui, velho É no lugar do mapa Tipo assim Correndo pra safe Infelizmente eu não encontrei ninguém Tá suave Vou poupar meu colete que eu quero ganhar essa partida Uhuuu Mano, quase que morri, velho Ah, mano, odeio que eu não fecho nesses lugares assim Assim Não vou ficar aqui porque Ó, ó o cara aqui Sai daí parceiro Fica no perzinho Mano, vou ficar por aqui Que é o quadro que vai vir Que sempre, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Tá ali Ah não Como? 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 Como isso, mano? Como que eu morri? Eu tomei peito? Ah, velho Ah, velho F-Master, galera Pelo menos eu cheguei em final aí, tá ligado? Ó, os caras, mano Tá dando muito peito ultimamente O método Frivar hoje dá peito, cara Olha, tá ficando sem pô Galera, deixa o like no vídeo aí Joguei com as primeiras armas que eu achei A primeira deu boa Que foi a Alpe E a 12 nova A segunda já deu ruim Porque... não é, não deu ruim Mas foi parte e famas Mas tudo bem, né, mano? Manda desafio também no chat aí No chat não Nos comentários que eu vou estar vendo Vamos juntar Tchau